é aqui gente a casa dele aqui ó ele é um amigo demais ele recebe todo mundo na casa dele chega ele convidou a gente não eu que mando aqui moço aqui é eu que escolho quem vem pra cá vai ser uma amiga ó mas tu avisou pra ele que nós vivemos não precisa avisar não moço tô falando você vai ouvir eu quero tirar foto com ele gente eu quero tirar foto eu quero a picanha que tiver uma picanhazinha é eu roberto o que é que tu quer eu trouxe o pessoal pra nós comer uma carninha aí essa não hoje não vai dar não cervejinha gelada seu avá também cerveja cerveja é ah tá bom né bora lá então vai dar não hoje não vai dar não você tem que me avisar de convidar os outros rapaz e eu tinha a cerveja acho que tu disse que tinha avisado pra ele ainda ficou com a cerveja acho que ele está vai te embora rapaz eu disse que esse negócio não ia dar certo tu fica chamando a gente e ainda ficou com a cerveja e a cerveja é não vai dar não hoje gente acho que vamos embora não se embora não se vai dar cerveja não adiós um dia nós ver né como é que fica não mas como é que fica o que tu chamou disse que nós podia vir todo mundo pra cá e aí agora tu vai pra onde não disse que não dá aí você chamou o uber é 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